Quarto prêmio, 8 mil reais, saindo pra São Sebastião do Paraíso e pra Cidade de Passos. Aqui ó, nós estamos com o cheque do Miller no valor de 4 mil reais. Daqui a pouquinho você vai conhecer o Miller. Em São Sebastião do Paraíso, por motivo de força maior, a dona Terezinha não pôde estar presente a nossa entrevista. Mas ela receberá o cheque dela no valor de 4 mil reais também, com os distribuidores do Super Minas Cap da Cidade de São Sebastião do Paraíso. Então, vamos pra lá, vamos pra Passos, vamos conhecer o Miller. Esse é o Miller, pintor, aliás, bastante conhecido aqui na Redondeza. Já tem fila de gente aí querendo te abraçar. Então, você vê, os colegas estão passando a rua dependendo o vale. Quer dizer que a fila é pro vale? É isso, tá querendo o vale aí, os amigos. Se for pra trabalhar, ninguém faz fila, né? Não, só vamos todo mundo, né? Corre. Não vem ajudar, não. Bom, Miller, você tá levando 4 mil reais. Você tava acompanhando o programa, como é que foi essa emoção, meu querido? Tava sem internet, aí eu peguei o celular da minha mãe e comecei a puxar o resultado pelo celular. Aí acabou sendo contemplado aí com 4 mil reais, graças a Deus. E aí, quando falou o seu nome, Miller da Cidade de Passos, como é que ficou o coração aí? Ah, bicho, desesperado, hein? É, os bichos batendo forte. Como é que você falou? O Miller ganhou. O Miller ganhou. Miller, o que você pretende fazer com 4 mil reais do Super Minas Cap? Ah, pagar as contas, pagar as contas, pagar a pensão. Tem muita conta? Ah, tem pouquinha, né? Pouquinha conta, aí. Ah, estão dizendo a tal do Mamó. O que é que tem essa moto aí, meu? Ah, querendo comprar uma moto também, né? Mas vamos ver se vai dar o dinheiro, né? Pera aí, 4 mil reais? Será que não dá pra pagar a conta e dá pra comprar a moto? Ah, é detalhe, vamos ver, né? Sr. Romos é o pai do Miller Pintor. Sr. Romos, todo mundo aqui tá alegre? Opa, tranquilo, estamos satisfeitos. E dançar e comprar direto, porque tem que ajudar, né? Ajuda lá e ajuda aqui. O que você tem a dizer a tantas pessoas que estamos acompanhando aí no programa Super Minas Cap para acreditar também como você acreditou? Ah, ir comprando, né? Com a hora a sorte vai chegar, né? Deus abençoe que vai chegar aí com o pessoal que tá ajudando aí no hospital, né? Oi, gente! Vem aqui comprar no Planeta Penha Presentes, porque aqui saiu mais um ganhador. Aqui é pé quente. Nós somos as irmãs da sorte, São Sebastião do Paraíso. Eu sou a Rosana. Eu a Mariuga. Nós vendemos lá no Super Minas Cap premiado. Vem comprar com a gente no ponto D de Mil. Nós somos pé quente. E aqui, nesta casa, a família toda está gritando... Super Minas Cap! Super Minas Cap!